Olá pessoal, bem vindos a mais uma videoaula, saudações a todos Vamos dar início a mais uma parte das videoaulas sobre cinema 4D Nessa videoaula vou estar falando um pouco sobre os geradores Essa ferramenta de geradores fica na parte de cima, ao lado das splines É esse cubo verde com bolas pretas do lado Vamos clicar em cima novamente e vai ter essa opção aqui de subdivisa surface Que iremos ver primeiramente, depois iremos ver essa aqui Clicando nela vai aparecer a subdivisa surface, mas não tem nenhum objeto já pré-pronto aqui Então o que a gente tem que fazer? Vamos criar um cubo e vamos estar adaptando o cubo A um formato que a gente possa estar mostrando legal como é que funciona essa ferramenta Vou dar ajeitada aqui, clicando nessa bolinha aqui amarela Você vai poder estar subindo, descendo e aumentando um pouco a largura Vou estar colocando também as linhas, segmentos para que possa dar o melhor contorno 3, 3, 3, 3 de largura 3 de x e 3 de y, certo? E vou estar editando esse objeto Como é que a gente pode estar editando? Fazendo, apertando a tecla C ou mic editable Como nós vimos nas aulas passadas Vamos clicar aqui e na opção de polígonos Certo? Nas faces Vamos estar primeiramente selecionando Todas essas faces da parte de cima Feito isso Agora nós vamos estar abaixando Até o nível Do chão aqui Dessa caixa aqui, certo? Vamos ajeitar aqui direitinho Quando ele passa um pouquinho, ele muda a cor Então, bem aqui, pronto Como vocês podem ver Ficou uma caixa Simples, certo? E como é que vamos fazer agora para estar ativando a ferramenta de subdivision surface Que é a divisão de superfície Vamos pegar o cubo e estar arrastando para baixo para ser hierarquia, para ser filho da subdivision surface Bom, vocês podem perceber Que virou Um pratinho Virou um Pire, sei lá Que você pode estar Adaptando para colocar alguma coisa que você queira Porta-frutas Ou Algum outro objeto que você pode estar desenvolvendo no seu projeto Com essa ferramenta muito simples e muito prática Podemos também colocar Cor No objeto Vamos colocar uma cor Um pouquinho Laranjada aqui Para ficar mais visível Pronto Vocês percebam que É uma coisa bem Diferente Vou tirar um pouco essas linhas aqui Para ver uma visualização melhor Certo? Ficou bem bacana Bem legal, pessoal Que vocês podem estar utilizando Com essa ferramenta Do subdivision surface Vou estar dando ctrl z e voltando para cá Para mostrar aqui No ato Que a gente colocou Na seleção aqui Das divisões Das faças aqui Para poder estar Editando Poderíamos já Por exemplo Eu quero fazer uma coisa diferente Sem afundar isso aqui Então o que eu posso estar fazendo Jogo o cubo Para baixo Pronto Ficou uma coisa Bem diferente agora Uma espécie de almofada Certo? Bem diferenciada Bem diferente Pode se colocar Também fazer uma mala Fazer um objeto Bem interessante Que você possa estar Criando Vamos também Agora fazer uma coisa Diferente Vamos estar selecionando Por exemplo Essas partes aqui Para fazer Um extrude Como a gente aprendeu Nas aulas passadas E vamos estar Vendo o que a gente pode estar gerando Certo? Vocês podem ver Que subiu Um patamar aqui Diferente Ou seja Pode ser Se virar de ponta cabeça Pode ser feita uma mesa Pode ser feita um pilar Alguma coisa assim Alguma coisa diferente Para um jogo Certo? Então O Subdivir a Surface Arredonda bastante As ferramentas Para que você possa Estar Desenvolvendo Um projeto Que você possa Ter em mente Certo pessoal? É uma Ferramenta bastante Útil Muito simples Muito prática Que você pode Estar colocando Em prática E Vamos dar sequência Agora Com as outras ferramentas Ok pessoal? Qualquer dúvida Vocês escrevam Ou Procurem Revisar a aula Para tirar todas Essas dúvidas Um forte abraço Até a próxima